Leopoldo López, um dos líderes da oposição que exige a demissão do presidente venezuelano Nicolás Maduro, está bem de saúde. Quem o confirmou foi a mulher, Liliane Tintori, que conseguiu estar com o marido pela primeira vez em 35 dias. A visita ocorreu depois de a família de López ter duvidado da veracidade do vídeo divulgado pelas autoridades de Caracas como prova de vida do ativista. Numa marcha este domingo, o líder da oposição, Henrique Capriles, acusou o governo de levar a cabo centenas de detenções arbitrárias. É muito grave. São tribunais constituídos em lugares militares para julgar civis e 40 dessas 780 pessoas já foram enviadas para a prisão. Centenas de pessoas cheiram às ruas de Caracas, muitas com instrumentos musicais, em protesto contra o escalar da violência que se vive na Venezuela, que desde 1 de abril fez 37 mortos e mais de sete centenas de feridos.